E olha, a gente fala agora de o golpe da vaquinha falsa, gente, isso é uma denúncia muito grave. Tem bandido que criou campanha nas redes sociais se aproveitando do caso, uma história de uma criança que morreu de câncer, olha isso. Gente, isso é inacreditável. Além da família ter que passar por isso, ver ali a foto da filha que morreu sendo usada para conseguir dinheiro numa vaquinha falsa, a família ainda teve as contas nas redes sociais bloqueadas. E aí, por causa disso, não está conseguindo denunciar essa vaquinha. Vamos conversar com a Ana Beatriz Lourenço ao vivo, porque essa família está sendo vítima aí várias vezes, são várias camadas ali de violência que eles estão sofrendo, de usar a imagem do filho, de ter que responder ali para a rede social, dizendo, olha, não somos nós que estamos fazendo isso. E o principal, não estão conseguindo denunciar a vaquinha falsa, né, Ana? Exatamente, num contexto de luto, né, Silvana e Ana Paula, acabaram de perder a criança e ainda tem que lidar com essa situação, o que torna tudo mais doloroso. Bandidos criaram perfis falsos na internet para pedir dinheiro para o tratamento de câncer de uma criança de 6 anos de idade. Só que esses criminosos estão aí usando imagens da menina, vídeos da mãe da criança para pedir dinheiro nessa página falsa. Nós temos imagens aí, prints dessas páginas de golpe, divulgadas aí em perfis no Instagram e também no Facebook, e um homem que está se fingindo aí, fingindo ser o pai da criança. Os bandidos usam foto da pequena menina, né, Maria Flor, de 6 anos de idade, Maria Flor Dantas, de 6 anos, que morreu em setembro desse ano com um câncer raro. Os pais foram comunicados por amigos que avisaram a família e começaram então a denunciar essas páginas falsas. A família, como eu disse, ainda está sofrendo a dor do luto, são dois meses de luto, a criança morreu em setembro, e agora a família precisa lidar com essa situação. Para piorar, as páginas verdadeiras dos pais foram bloqueadas, e apenas os perfis dos bandidos estão ativos na internet. Os criminosos estão ganhando cada vez mais seguidores nas redes sociais, e a família tenta denunciar que essa vaquinha é falsa. Nós conversamos com a família, vamos ouvir agora o desabafo desses pais. Ver os vídeos da Maria ainda me assustam bastante, né, mas fiquei mais assustada por ver uma pessoa se passando pelo pai dela, como se fosse pai dela, e pedindo dinheiro. Abriu uma vaquinha online, tudo, com o meu nome, com a minha foto, e com a foto da minha filha, falando que era o pai dela, sendo que ele não é. Só que o golpista foi mais esperto, ele conseguiu me denunciar e minha conta caiu. Eu perdi minha conta. E para nossa surpresa, a conta do golpista ainda continua ativa, o Facebook e o Instagram baniu a conta da minha esposa, da Juliana, e a conta do golpista continua ativa, extorquindo o povo. Essa família é de Itaipuassu, município que fica em Maricá, na região metropolitana. A luta contra o câncer começou em 2022, então foram dois anos enfrentando um câncer raro. A família chegou a buscar recursos nos Estados Unidos para o tratamento da criança. Ela passou por diversas sessões de radioterapia e, infelizmente, há dois meses, a menina morreu em Maricá. Ela solidarizou com a família através de vaquinhas, através de doações. E agora essa notícia, né, Silvana e Ana Paula, de que bandidos estão usando imagens da criança para pedir dinheiro aí nesse golpista. Ela está registrando na delegacia de Maricá, tentando identificar os criminosos e os envolvidos aí em todo esse tema. Ana Paula e Silvana. No finalzinho aí do Ao Vivo, a gente teve um probleminha no seu áudio, mas fica então aí esse pedido, esse alerta e esse desespero da família, que além de estar passando pelo luto, como lembrou bem a Ana Beatriz Lourenço, gente, a gente está falando do luto de perder um filho. A família ainda está se deparando com uma vaquinha, não consegue denunciar, todas as contas das redes sociais bloqueadas. Então fica esse alerta aí, porque eles estão tentando, tem aí os prints, estão tentando de todas as formas fazer essa denúncia. Não dá, gente, isso é muita covardia. Usar o caso de uma menina de seis anos de idade que morreu por causa de um câncer raro para conseguir dinheiro na internet. Olha, sinceramente, o que está acontecendo com as pessoas? Isso é muito grave.